Agaixa, 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 agaixa... Um, dois, um, dois, três e... Oh! Tira o pé do som que eu quero ver Você que não vem, 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 vem Que especial, que especial Pro, 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 vem, vem A mão, vem, 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 vem A mão, vem, 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 vem A mão, vem, 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 vem A mão, vem, 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 vem E a mão, vem, 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 vem Ué, uma tanca, que especial Tira, rebola, tira e rebola Tira, regola Tira e regola Tira Tira e regola Tira, regola Agaça! Agaça, tia Agaça tio Agaça vamo Agaça pai Agaça Agacha, 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 agacha. Um, dois, um, dois, três e... Tira o pé do seu que eu quero ver. Tira o pé do seu que eu quero ver. Tira o pé do seu que eu quero ver. Um, dois, um, dois, três e... Quem gostou de palma? Mais palmas, mais palmas, mais palmas, galera! Agora é o seguinte, galera, para a única...